Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei. Amado ouvinte do nosso programa, Deus abençoe você e sua família. Hoje, sábado, nós estamos concluindo a segunda semana do tempo pascal. Estamos agora a rezar por aqueles que receberam o batismo na vigília de Páscoa. Dando sequência à nossa meditação sobre a força do silêncio, livro do cardeal Sara, o seu interlocutor faz a seguinte afirmação para ele. No entanto, Deus fala, mas sua palavra também um mistério. Número 244. Em seu belo livro, diz o cardeal Sara, um canto novo para o Senhor, o cardeal Josef Hatzinger recordava, mesmo que a palavra de Deus seja traduzida em linguagem humana, subsiste um excedente inefável e indescritível que nos convida ao silêncio. Deus se revela, mas as nossas palavras não conseguem traduzir sua vastidão, profundidade e mistério. Ele permanece sempre além das nossas palavras. E Deus seria pequeno se o compreendêssemos. Entendo que os teólogos estudem o mistério e traduzam em palavras os resultados de suas investigações. Mas tais palavras serão suportáveis somente se estiverem enraizadas no silêncio e conduzirem ao silêncio. Caso contrário, torna-se palavreado fútil. A teologia deve encontrar uma linguagem contemplativa. Ao ingressar na escola das ciências profanas, os exegetas e os teólogos arriscaram passar longe do mistério da palavra de Deus. Poderíamos dizer muitas coisas e não chegaríamos ao fim. Eis o resumo das palavras. Ele é tudo, diz a Escritura no Salmo 43, 27. Para falar de Deus, primeiro é preciso calar. Refiro-me também aos pregadores. A homilia não é uma soma de conhecimentos teológicos ou de interpretações exegéticas. Os sacerdotes marcados pelo caráter sacerdotal, de alguma forma, são instrumentos misteriosos do verbo de Deus. A homilia é, portanto, estritamente reservada aos homens que foram investidos da ordem sagrada, do presbiterato e do diaconato. Ela não pode ser delegada aos leigos, mesmo aos mais competentes. Não se trata essencialmente de competência acadêmica ou profissional, mas porque os lábios do sacerdote guardam a ciência e é da boca que se espera a doutrina. Ele cita Malaquias e 1 Timóteo. Como diz a Escritura. A palavra em sua homilia não é uma lição, mas é o eco das palavras do Mestre nos caminhos da Galileia. Assim, os sacerdotes devem preparar as homilias no silêncio da oração e da contemplação. Bem-prezado ouvinte, Esses dois números do livro já nos são bastantes para algumas considerações importantes aqui no nosso programa. Primeiro, essa citação de Bento XVI, fenomenal, em que ele aborda o tema que sempre a gente recorre a ele aqui, a questão do Deus inefável, do qual nós não podemos falar, pois diante de Deus o silêncio deve ser maior do que as palavras. Nós não podemos querer intencionalmente esgotar o mistério de Deus com as nossas palavras. Isso seria um absurdo, pois Deus não se esgota com aquilo que nós dissermos a respeito dele. Também a Sagrada Escritura. E aqui, o saudoso Papa Bento XVI, nesta colocação, ele deixa esse recado para os estudiosos da Sagrada Escritura, os teólogos. Nós não podemos entrar nessa seara do estudo bíblico, dos debates profundos da teologia, sem que estejamos no lastro da fé e do silêncio, da escuta. O bom teólogo escuta a Deus. O bom exegeta escuta a Deus. E a exegésia, ela precisa caminhar naquela dinâmica metodológica dos padres da igreja, pois estes não chegaram dizendo o que é a Bíblia, mas deixaram que a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, dissesse a eles o que ela é. Palavra de Deus na palavra dos homens. Se a gente aplicar todas as metodologias das ciências humanas, da antropologia, da filologia e dos aspectos históricos, na Sagrada Escritura não vai sobrar nada, porque a Sagrada Escritura, ela esconde uma realidade de transcendência, de mistério, que somente a fé, que envelopada pelo silêncio adorante e contemplativo, é capaz de entender. Quem não tem fé, lê a Bíblia como um livro vago de muitas passagens que são equidistantes umas das outras, até de mais de mil anos. Então, você vai pegar um aspecto cultural, dos costumes, e não vai perceber nas entrelinhas da palavra, no que é descrito na Sagrada Escritura, aquela realidade que não cabe nas nossas análises e estudos científicos, que é o mistério de Deus. Deus não se deixa alcançar por um experimento de laboratório. Isso seria impossível. Deus não se deixa provar pela ciência, porque não seria Deus. pois esse campo, esse escopo que nós usamos para o estudo científico, não pode ser aplicado à análise do mistério de Deus, da revelação divina, da sua grandeza que se comunica a nós através daquilo que o Espírito Santo fala ao coração e a alma das pessoas. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo, de não querer usar os mesmos métodos, o mesmo escopo metodológico, científico, para estudar aquilo que está fora do nosso alcance dos sentidos, do alcance positivista, por assim dizer, da coisa. Deus é maior do que tudo isso e nós precisamos nele confiar e pedir licença com muita humildade para estudar os seus mistérios. Resumindo, para a gente aurir da Sagrada Escritura esses tesouros incomensuráveis que alimentam a nossa espiritualidade, é preciso ter humildade. Humildade, mansidão, despojamento de tudo aquilo que é orgulho intelectual, racional, para, na simplicidade que é a marca do próprio Deus, a gente poder fazer comunhão com Ele no profundo da compreensão da Sagrada Escritura. que Deus nos ajude a mergulhar neste santo e incomensurável mistério, mistério de salvação, mistério de bênção, mistério que nos acalenta, que nos cura e que nos renova a cada momento. Amém. A antífona de entrada da Santa Missa deste sábado nos traz o versículo 9 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Povo resgatado por Deus, proclamai suas maravilhas. Ele vos chamou das trevas a sua luz admirável e a gente completa com aleluia que é próprio desse tempo maravilhoso que vivemos, o tempo da Páscoa. Veja que o apóstolo Pedro, ele traz para nós nesse versículo coisas profundas. Povo resgatado, ou seja, nós que aderimos ao Evangelho, nós cristãos, fomos resgatados da condição de condenação e de pecado a que a humanidade estava sujeita em razão do pecado original para sermos associados ao mistério da bondade divina da sua eterna grandeza e bondade. E São Pedro coloca também que em razão desta dádiva, o povo de Deus também deve proclamar suas maravilhas. É a dimensão da evangelização, do testemunho, dentro deste mundo caótico, deste mundo selvagem, estranho que estamos vivendo, o cristão é chamado a ser um anunciador das maravilhas de Deus. E ele completa dizendo que ele vos chamou das trevas a sua luz admirável. Ou seja, se ante nós estávamos empanados pela ignorância, pelas trevas, por aquela incapacidade de enxergar a luz e assim que vivem os pagãos, agora nós fomos libertados desse casulo de condenação, de peste espiritual para vivermos a graça da vida nova em Cristo ressuscitado. O trabalho nosso é grande. Me vem aqui o pensamento de que nós precisamos zelar mais das nossas crianças, dos nossos filhos. nossos filhos estão sendo enganados, estão sendo lacrados, formatados por um mundo pagão medonho e celular, os joguinhos eletrônicos, muita coisa das mídias que entra no coração das nossas crianças e ao invés da gente pensar que estamos dando a luz aos nossos filhos, nós estamos facilitando o ingresso deles nessas trevas tremendas. é preciso ter um cuidado, é preciso ter uma participação mais profunda, mais direta na vida dos filhos, envolver-se mais com eles numa confiança bonita e numa vida de espiritualidade que os ajude a proteger contra esses males do século que estamos vivendo. Pai Santo, nós queremos contemplar tuas maravilhas, queremos proclamar essas maravilhas através do nosso testemunho, da nossa participação na paróquia e do nosso serviço de evangelização e do nosso testemunho. Nos ajude, Senhor, a sermos luzes para tantos que jazem nas trevas. Assim seja. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado sábado para você com uma excelente participação amanhã na sua comunidade da Santa Missa. Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. amém, amém. 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 Legenda Adriana Zanotto